O que eu quero E sentir que foi pintado para mim Quero olhar só e dizer Ontem não estava assim Meu coração está pronto para ser amado E pronto para te ter a meu lado O que eu quero é ter amor O que eu quero é ter amor O que eu quero é ter amor Ter amor e ser amada O que eu quero é ter amor O que eu quero é ter amor O que eu quero é ter amor Ter amor e ser amada Quer chegar à noite e ver o céu E as estrelas brilharem para mim Ai, 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 ai Quero olhar a lua e dizer Ontem não estava assim Meu coração está pronto para ser amado E pronto para te ter a meu lado O que eu quero é ter amor O que eu quero é ter amor O que eu quero é ter amor Ter amor e ser amada O que eu quero é ter amor O que eu quero é ter amor Ter amor e ser amada O que eu quero é ter amor O que eu quero é ter amor O que eu quero é ter amor Ter amor e ser amada O que eu quero é ter amor O que eu quero é ter amor O que eu quero é ter amor Ter amor e ser amada Ter amor e ser amada Ter amor e ser amada